Mind Building, compartilhando o conhecimento de qualidade do seu corpo e sua mente. Se inscreva no canal dos melhores conteúdos fitness do Brasil e do mundo. Mind Building. Eu precisei ficar um período natural até que a minha esposa engravidasse. E a principal diferença que eu via nesse período era a falta de recuperação, como eu sofri um pouco mais. E eu vinha treinando com o Nescau, o Nescau num off violento, ganhando força, melhorando a cada dia. E eu comecei a sofrer muito para acompanhar ele. O treino em si era mais tranquilo, eu conseguia vir e fazer um bom treino. O problema era na recuperação e a sequência desses treinos. Então eu sentia que eu não chegava tão recuperado para o próximo treino quanto antes. Esse realmente foi o fator onde eu mais senti. Lógico, tem ali a explosão, a gente senti que diminui, aquela potência no arranque do movimento é um pouco menor. Mas a principal diferença era a recuperação. Isso foi o que mais pesou nesse período e era difícil acompanhar o Nescau. Nessa lógica, imaginar no treino de um natural. Um natural, ele vai ter que treinar numa frequência menor do que o hormonizado. Então aí a gente vê que seria um erro a pessoa pensar que a melhor divisão para o natural é um ABC duas vezes. Eu não gosto de passar essa estratégia nem para um hormonizado. Então eu gosto de quando vou pensar num natural, um volume de treino menor naquele dia, pensando que ele vai entrar em processo de catabolismo mais rápido. Então eu não vou poder exigir tanto dele no treino e ele vai levar mais tempo para repetir essa mesma musculatura. Então analisando dessa forma, eu vou entender que a divisão de um grupo muscular por dia para um natural já avançado seria a melhor proposta. Então se a gente pegar um menino natural, é magro, que perde peso com facilidade, então eu teria que fazer um grupo por dia, talvez colocar um estímulo a mais, por exemplo, um bíceps. No dia que ele entrou no costo, ele vai lá e faz um treino de bíceps, um exercício de bíceps. Dá um estímulo e joga o próximo treino para mais longe. Mas eu não vejo como colocar lá um ABC, peito, ombro e tríceps na segunda. Na terça-feira, perna completo. Na quarta-feira, costas e bíceps. E daí repetir isso na quinta-feira. Não vejo essa possibilidade. Na quinta-feira ele teria que descansar depois de três treinos, já tendo trabalhado o corpo todo. E mesmo assim, eu não acho que seria ideal, mesmo com descanso no meio, repetir esses músculos. Porque o treino acaba ficando muito longo. Se fazer quatro, cinco exercícios de peito, mais três, quatro para ombro, mais dois, três para tríceps, é um treino bem volumoso. Eu acho que para um natural não é a melhor estratégia. Eu acabaria usando uma estratégia de um natural, um treino de cinco vezes na semana, descansando quintas e domingos. Então, ficaria um treino de peito, costas. O descanso na quarta seria bom, porque ele treinou costas na terça. Na quarta, a perna não seria legal. Então, na quarta seria interessante um descanso. Então, a gente inverteria isso. Quinta-feira, perna. Sexta, ombros. Sábado, braços. Seria uma divisão interessante para o natural. Pensar em uma estratégia mais ou menos como essa, aí, lógico, adaptando para pontos fracos e as necessidades desse indivíduo.